Depois da negociação dá uma esfriada entre Yaya Toure e Botafogo. Gente, não é que o Marfinense pode jogar no fogão? Só que um vídeo produzido pelo clube vazou na tarde de hoje, quebrou a internet, roda! É incrível, eu estou lá e estou prontos para o clube. Transcrição e Legendas Pedro Negri Não pesa 36 para 37 anos, Filipe? Mas é muita qualidade, né, Marco? Jogou muitos anos no Barcelona, vários anos no Manchester City. Quatro anos seguidos, melhor jogador africano, 2011, 2012, 2013, 2014. Um volante, um meio campo de muita qualidade, acho que não pesa muito. E eu quero fazer uma crítica aqui, viu, gente? Porque o nosso programa é aqui para Minas Gerais, chega na Paraíba e outros lugares pelo Facebook. Mas a imprensa em geral, nacional, tem que respeitar mais os times que não estão, vamos dizer assim, na mata. No caso Flamengo, Palmeiras tem muito dinheiro, Corinthians, que é um time de massa, tem que ter um tratamento igual. Se essa contratação, que ainda não foi confirmada, fosse anunciada por um Flamengo, por um Corinthians, seria uma baita contratação. Ó, deu até um... Mas como é o Botafogo um time que está tentando se reerguer depois de tantas más administrações, a grande imprensa faz chacota, meme, jogador veterano. Vamos respeitar os clubes de uma maneira igual? O futebol brasileiro tem que se reerguer todos os clubes. O ideal é que todos os clubes chegassem no nível do Flamengo, no dinheiro do Palmeiras, mas não dá. Então, assim, a imprensa tem que fazer o papel dela, um jornalismo isento, tá beleza? O Flamengo, o Corinthians, o Palmeiras, esses times não precisam que certos canais de televisão abertos e fechados fiquem falando só deles no noticiário. Você concorda? Concordo plenamente. Eu considero uma excelente contratação, né, Marcos? Difícil achar um volante num Brasil hoje que jogue mais que a turma. Ah, vamos ver o que vai acontecer também. Nossa senhora! Nossa senhora!